Opa, tudo bonzinho? Eu sou o Denis Andrade, esse aqui é o Mateado Podcast e hoje eu tenho o prazer de receber aqui meu amigo Romulo Gomes, que foi a internet, eu não sei se foi a internet que me deu, foi o Yuri, a quem a gente atribuiu isso. Foi o Yuri. Pois é, cara, olha, é tão interessante isso, porque a gente não se conhece presencialmente, né? A gente já tem um contato aí mais de ano, conversando todas as semanas pela internet, mas ao vivo aí a gente não se viu. E a nossa amizade começou por intermédio do Yuri, né? Sim, lá no Digitais. Isso. Ano já, mesa redonda. Exatamente, foi quando a gente teve o primeiro contato, né? E o engraçado é que eu também não conheço o Yuri pessoalmente, eu conheço ele só pela internet, cara, nunca encontrei o Yuri, nunca apertei a mão dele, dá pra acreditar nisso? Pois é, cara, eu já tô até com medo de ser, tipo, uma miragem, saca? Na verdade ele não existia, eu imaginei o tempo todo. Porque são muitos anos, cara, eu conheço o Yuri também já há 5 anos, não sei. Um amigo imaginário. Será que dá pra gente dizer que a gente tem um amigo imaginário em comum, então? Olha, olha, pode ser, vamos ver. Vamos ver se o pessoal enxerga ele no episódio do podcast. Ou será que eu vou ficar falando sozinho lá no episódio? Fica a pergunta aí pra quem tá nos ouvindo agora e assistiu o episódio com o Yuri lá. Existe realmente uma pessoa ou eu estou falando sozinho naquele episódio? Rômulo, é um prazer, cara, te receber aqui. Quando eu resolvi fazer os episódios online, eu fiz uma listinha de pessoas que eu queria começar, né? E como eu já tinha falado pro Yuri lá, tu também tava nessa lista. A gente só não gravou antes por conta de um problema de agenda aí. Mas como minha preferência, tu tava certamente lá no topo da lista também. Porque tu é uma das pessoas que me incentivou muito, né? Então, eu, a gente trocou já muita ideia, vocês me incentivaram, tanto tu quanto o Caio e o Yuri me incentivaram muito em momentos que eu tava até meio deprê com o resultado aqui do podcast. Vocês me ajudaram não só a enxergar coisas que eu não tava enxergando, como também me deram motivação, né? Pra continuar. Então, cara, obrigado mesmo por tu estar aqui e representa muito pra mim essa participação tua. O que é isso, cara? Agora, até eu me senti zonjeado agora. Não, o presente é todo meu. Tô acompanhando já esse trabalho e, cara, acho fantástico, assim. É muito legal, assim, ver de perto mesmo, né? Acompanhar a evolução que tá tendo no canal, o podcast, tudo. E, cara, é sensacional. Que bom que eu tô conseguindo ajudar aí de alguma forma. Vamos ver se eu vou conseguir mais, né? Quem sabe esse aqui não é aquele episódio, hein? É, não, com certeza não é, cara. Eu vou falar que é uma polêmica, cara. Nossa. É, mas eu tenho que mandar a galera ficar até o final. Fica até o final que a gente vai encerrar com uma polêmica aqui muito grande. Isso, lá no finalzinho, não vou falar os minutos, não vou falar a minutagem. Mas aí no meio tem uma bomba, você tem que ficar aí até o final. Antes de a gente começar o nosso papo, deixa eu só dar um recadinho, então, pra quem tá nos ouvindo aqui, através do YouTube, se inscreve aqui no canal, deixa o teu like no vídeo aí. Isso é importante para o YouTube mandar esse conteúdo aqui pra mais pessoas. Deixa o teu comentário também, dando a tua opinião, dizendo o que tu achou desse bate-papo. E a gente também tá disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcast e todas as outras plataformas de streaming. Tu vai encontrar o Matiata Podcast lá, é só pesquisar ou clicar no link da descrição aqui embaixo. E se tu preferir assistir, só ouvir o podcast, através dessas plataformas é uma boa opção. Eu tô com uma campanha aqui porque eu quero ficar entre os top 100 podcasts do Spotify, então, eu tenho um carinho especial por essa plataforma. Preciso ranquear bem lá. E conto contigo, porque eu preciso da tua audiência e preciso que tu indique isso para outras pessoas também. Então, chega lá, segue o Matiata Podcast e manda isso para outras pessoas também. E o Romulo vai dar sete dicas hoje, matadoras, de como fazer Growth explodir o seu negócio. E a número cinco, você não vai acreditar. Ótimo. Então, eu já vou começar. A gente, um pouquinho antes de eu apertar o hack aqui na gravação, eu fiz a seguinte pergunta, para confirmar. Vamos falar de Growth Hacking, então? E aí tu me disse o seguinte, é, hacking nem tanto. E aí eu disse, não, então, segura aí, não responde, mas eu vou ter que te perguntar isso aqui gravando. Qual que é a diferença entre o tal do Growth e o Growth Hacking? Por que que essa palavrinha do final faz tanta diferença? Se é que faz. Vamos lá, vamos ver se eu não vou me enrolar agora. Vou jogar meus 12 anos de carreira no lixo. Não, imagina, não, imagina. Não, vamos lá. A credibilidade é risco. Exato. Não, Denis, a gente está aqui para isso mesmo. Cara, acho que o Terminal Growth Hacking, acho que foi o primeiro que surgiu nessa onda da coisa do Growth. Acho que foi o que é quatro anos, uma coisa assim. Começou a se falar, acho que antes já se falava, mas pegou mesmo o burburinho, acho que há uns quatro, cinco anos atrás. E quando o termo chegou, veio muito do Chanel, que tem o livro, tem o curso e tudo mais, e ele posicionou isso como Growth Hacking. E aí o que aconteceu foi uma banalização bizarra, né? Porque era tipo, ah, fiz isso aqui, quintuplicou meu tráfego, e eu fiquei bilionário da noite para o dia. Fiz essa campanha aqui, me deu um ROI de um milhão. E começou a surgir um monte de coisa assim, e era tudo muito truque, né? Truque, que nem é quando você faz aquele clickbait, assim, bem pesadão que eu fiz aí agora de brincadeira. Que é muito utilizado, né? É muito utilizado. Tem até um vídeo que eu posso deixar a indicação aí depois, que até fala sobre essas questões do... Que você não fazer clickbait hoje é quase impossível, até no próprio YouTube. Porque ele privilegia isso, de jeito ou de outro. Mas tem tipos diferentes de clickbait. Tem clickbait enganador, né? E tem outro que é só para aguçar a sua curiosidade, para fazer a pessoa clicar mesmo. Só que ainda tem um fundo de verdade, né? Ainda tem realmente uma informação relevante se escondendo por trás daquele título meio que clickbait. Esse privilegia que tu falou, ele é consequência-causa. Porque o clickbait, ele tende a ter um CTR maior. E aí, CTR sim, é uma coisa que o YouTube, de fato, leva em consideração, né? É que CTR é fator de ranqueamento, né? Então, um vídeo com CTR maior vai estar mais no topo. Então, o que acontece com o tempo? As pessoas percebem isso. Então, a partir de agora, todos os thumbnails e os textos, né? Vão puxar para isso aí. E não tem como... Você não pode abdicar disso, porque senão você fica para trás, né? Sim. É uma bola de neve. Não é para cortar, só se o YouTube decidisse. E o YouTube não é só o YouTube, né? A internet inteira funciona assim. Eu trabalhei no OLX e fiz análise de CTR, de anúncio. E tinha lá, galera colocava, entrega grátis, várias keywords ali que eram só para chamar a atenção, fazer a pessoa clicar, né? Ou uma curiosidade mesmo. Enfim, é uma coisa meio... É quase inato da internet, né? Isso é muito interessante, a coisa do clickbait. Mas, ó, desculpa. A gente está... Está vendo? A gente foi falar de growth hacking, já foi para clickbait. Isso. Automaticamente. Antes de... Não, antes de eu retomar, deixa eu só falar uma coisa. Tu falou que isso é da internet, mas eu vejo isso muito em propaganda tradicional também, né? Quantas vezes a gente vê lá na Globo, aquele pancadão, assim, não compre carro esse final de semana. É um... Também um... Só não é um clickbait, porque a pessoa não vai clicar em lugar nenhum, mas é... Não tem como apertar a televisão. Por enquanto, né? Não, total, total. Realmente. Não, pode-se dizer que é uma coisa mais da publicidade, né? Como a internet é gratuita e, né, é um... É um statement, assim, muito forte para dizer, mas é a publicidade que banca a internet, né? E publicidade é baseada em CTR, então o que é bom de CTR na internet funciona. Então é isso. Talvez se a internet não fosse gratuita, né? Se fosse um modelo de negócio diferente, talvez fosse diferente. Até tem um TED Talk muito legal sobre isso, inclusive, que fala sobre isso, né? Que foi um problema. As pessoas que começaram isso, discutiram isso, na verdade, isso foi abordado como problema. Mas, enfim, optaram por ir por esse caminho e hoje a gente está onde está. Mas, enfim, a gente abriu vários parênteses aqui. Parênteses, parênteses, parênteses. Mas, cara, e aí acho que foi muito isso, assim, que o Growth Hacking, ele ficou muito associado a esses truques, assim. Coisinhas pontuais que você faz para dar um empurrão, né? E aí começou a se questionar muito se isso são práticas que são, de fato, escaláveis e replicáveis e que também não vão gerar um churn depois ou alguma consequência negativa. E aí o mercado foi maturando, né? E hoje em dia, se você prestar atenção, já não se fala de Growth Hacking, geralmente. Normalmente você fala só de Growth, que é quase uma área nova, né? Uma área ali, uma intersecção entre produto e marketing, uma área interdisciplinar, com até pessoal de dados aí, muitas vezes UX, design e assim por diante. E a coisa do Growth Hacking ficou para trás, porque acho que o Growth Hacking ficou muito associado a técnicas. A hacks mesmo, né? A atalhos. E não a um framework de uma coisa que você consegue pegar aquilo, quebrar em passos e replicar em vários negócios, que acho que é agora onde a gente está chegando mais. O Growth, então, ele é um framework, como tu falou? Um sistema que dá para a gente replicar em qualquer negócio? É quase como se fosse uma técnica, uma metodologia? Não, cara. Talvez eu tenha me expressado mal aqui. Acho que é mais... Um tem muito a ver com o Mindset em si, né? Eu participei do curso que a gente criou de Product Growth na PM3, no Brasil. E aí, uma das coisas que a gente fala muito, né? O que o Growth trouxe de diferente, né? Por que a gente tem que chamar isso de Growth e não de Marketing? Porque a ideia é você criar um trecimento exponencial. Que é a mesma lógica de juros compostos. Então, como é que você cria uma bola de neve, né? E essa bola de neve vai expandindo até virar uma coisa gigantesca. Então, acho que tem, claro, tem ferramentas, tem processos e tal. Mas acho que, no final, o Growth, para mim, tem muito a ver com... Quebrar esse mindset de pensar em, tipo, uma ação que vai resolver tudo. Não, não é uma ação. É várias coisas que, combinadas, vão criar essa bola de neve e ela, por si só, gera uma avalanche no final, né? Então, acho que fórmula, fórmula, até hoje, assim, a gente chega na fórmula de lançamento. Que aí já é outro assunto. Para mim, não é Growth. Para mim, entra nas iniciativas que são pontuais, né? Coisas que dão aquele pico devereste. Mas não é uma coisa que você faz todo dia, né? Tanto que a fórmula de lançamento, ela... Fórmula de lançamento. Ela funciona também porque ela está... Ela está contida num período de tempo muito restrito, né? É um dos truques ali, né? Do negócio. Mas o Growth, assim, eu fiquei com um pouco de dúvida. Como é que a gente poderia, sei lá, resumir ele a uma palavra? Ele é uma metodologia? Ou é um conceito? É que para mim é muito... Vai muito mais para a palavra de conceito. Eu sei porque metodologia... Acho que isso implicava que tem um processo que você segue e no final vai dar sempre no mesmo lugar. Como, sei lá, fazer uma cirurgia. E não é bem assim, né? Tem muito... Rola muito improviso, na real. E não... Sei lá, se eu aplicar uma receita aqui no seu podcast, essa receita não vai funcionar do outro. Talvez, porque depende do público, do tipo de conteúdo, enfim, de várias coisas. Acho que é mais... Acho que vai mais falar do conceito, pelo menos para mim, tá? O conceito e o mindset, a forma de se trabalhar. A forma como se trabalha e não a técnica em si. E o que tem da grande diferença, assim, de um trabalho normal de marketing e o growth? É a velocidade com que as coisas acontecem? Ou é o jeito com que as coisas acontecem? É muito jeito. É muito jeito. O marketing, ele já... O marketing moderno, né? Ele já vinha nessa pegada de... Já vinha não, né? Vem ainda. Com muita pegada de experimentação, de teste e tudo mais. Acho que o que o growth aqui adicionou e... Cara, eu participei de um outro podcast. A gente estava falando sobre isso, né? A diferença do marketing e do growth. E eu participei do Reford. Que é um curso fodão aí com... É Reford. Não, mas fala antes do podcast pra... Ah, é o Unmute. O Unmute é do Bruno Parodi. Pô, legal. E tá disponível no YouTube também? Vai ser lançado daqui a duas semanas, eu acho. Ah, vai ser lançado. Então, quando for lançado, se a gente lembrar... E a gente coloca um link aqui no... Desse lado. Nunca sei pra que lado apontar. Eu também nunca sei. Coloca um cardzinho aqui pras pessoas assistirem lá também. Acho que é mais desse, talvez. Não sei. Aí, agora foi certinho. Agora foi certinho, não foi? Olha só. Olha aí, viu? Não, mas então... Coloca o link aí também. Sim. Então, a gente tá falando disso, né? E eu tive a oportunidade de conhecer o Brian Balfour, que é o VP de Growth do HubSpot, né? Que fez um case, porra, bizarro lá o que o HubSpot conseguiu alcançar. Ele pegou o conceito do Firewheel, né? Que é a coisa do crescimento que se retroalimenta. Ele, sim, ele criou um framework, uma coisa que dá pra replicar, mas com vários... Se, né? Tem várias condições ali no meio pra isso funcionar. E foi uma coisa muito interessante, cara. Aqui ele falou o seguinte, acho que a gente chama hoje de Growth dar esse nome porque como é uma forma diferente de fazer as coisas, meio que surge essa necessidade de falar assim, olha, esse time aqui, eles operam num mindset e num conceito diferente do que é aquele outro que a gente tem hoje. E no futuro, tudo dando certo, um time de marketing já vai operar como se fosse o mindset de um time de Growth. E não vai ser mais necessária essa distinção. E eu acho isso muito válido, porque no final do dia é isso, né? Você parar de pensar em silos, então, o método normal aqui é o funil, né? Os piratas. Awareness, Acquisition, Retention, Referrals, Revenue. E aí você acaba organizando o time dessa forma, né? A gente fala até hoje isso, time de aquisição, time de retenção, time de branding, cuida de awareness. E quando você tem esse time trabalhando só na faixazinha deles, isso gera um crescimento linear. Por quê? Porque eles estão pensando, ah, como é que eu aumento cliques pro meu site? Como é que eu aumento o alcance da minha campanha, se eu tô focando em awareness? Mas eles estão pensando como é que essa coisa se retroalimenta. Como é que eu atraio usuários que esses usuários vão me ajudar a atrair ainda mais? Que é o var loop clássico, o caso do Hotmail, né? Que tinha lá a assinaturazinha. Então, a pessoa mandava e-mail pelo Hotmail e tinha lá um link no final. PS, eu te amo e use o Hotmail. E a pessoa clicava naquilo, e a pessoa tinha o Hotmail, pô, que legal esse negócio, se cadastrava. Essa pessoa mandava e-mail pra centenas de pessoas. Essas pessoas viam esse link, clicavam, se cadastravam e assim por diante. Ou Uber, que no começo cresceu muito com o promo code, né? Eles convidavam um amigo, o amigo ganhava 10 reais. Aí esse amigo convidava mais 10, e outro mais 10. E a coisa ia amplificando e assim por diante. O TikTok faz algo assim também, né? Se ele te paga, se tu convidar um amigo. Tá dando, é, tá dando, é o TikTok bônus, né? Que eles estão chamando. Eu acho que é esse o nome. E, claro, e é isso. E é assim, quando você faz uma coisa dessa, pô, que nem quando é referral, assim, na Member Get Member, isso envolve financeiro. Você tá dando dinheiro pras pessoas. Envolve time de aquisição, que tem mídia paga. Envolve CRM, porque tem e-mail, push, mais não sei o quê. Envolve produto, porque você tem que criar um espaço no produto onde você vai falar disso. Tem que colocar na jornada. Então, você deixa de agir nessas etapas do funil e passa a pensar no todo e como é que se todos retroalimentam. Então, é uma forma de trabalhar completamente diferente. Tem muito mais dados envolvidos, tem muito mais produto. Aliás, geralmente, você não consegue fazer growth ou só com marketing ou só com produto. Porque o principal aqui é o Member Get Member que a gente tá falando. Tem marketing e produto. Não tem como fazer isso independente. Então, eu acho que é importante, tá? Acho que é importante ter esse nome diferente para mesmo casar esse choque. Falar, tipo, pô, isso aqui é um negócio... Cara, isso aqui é um jeito novo de fazer as coisas. Não é igual ao que a gente tinha antes. Daria para a gente dizer que é tipo a relação que existe entre uma empresa e uma startup que no fundo, no final das contas, é a mesma coisa, só que feito de um jeito diferente, né? Com uma cabeça nova. Porra, gostei dessa analogia. É isso. Porque uma startup é uma empresa, né? Às vezes não, porque startup vai lá e roda sem CNPJ mesmo, né? Mas daí também tem muita empresa aí que também roda sem CNPJ, né? Ah, sim. Aí a gente podia entrar numa outra discussão filosófica agora. O CNPJ é o que define uma empresa? Uhul. Ah, não sei. Não, tem muita startup com CNPJ. É, mas me diz uma coisa. E como é que é o dia-a-dia do trabalho, assim? Tu deu esse conceito em geral, mas... E aí, o Growth, como tu falou, ficou muito essa identidade, assim, de parece que vai contar, principalmente do Growth Hack, né? Parece que vai ter um segredinho ali, uma receita de bolo que o cara vai seguir e aplicar aquelas duas coisas e deu. Mas uma vez que não é assim, que não tem um passo a passo pra seguir, como é que funciona, né? Principalmente a parte de dar o start num projeto. Exato. E essa parte mais difícil, assim, porque no primeiro momento, como não existe o time na empresa, né? É um ponto de interrogação gigante. Tipo, vou fazer esse time, e aí? O que vai acontecer? O que eu espero disso? Então, o que eu tenho visto acontecer? Visto acontecer? É, é o jeito que você fala mesmo. Tem setups que eu tô vendo hoje com times de Growth Marketing, que acho que é diferente. São só aqueles times que trabalham com canais muito escaláveis. E às vezes, pra mim, tá muito ligado mesmo ao Growth Hacking, que é o time que faz coisinhas ali, que, tipo, vou fazer aqui uns troquezinhos pra, tipo, pra dar um levante no negócio. Cuida de performance, né? Mídia paga, às vezes, SEO, automação, e coisas assim. Esse é uma coisa e não é... Já tá no nome, né? É Growth Marketing. Então, não é o time raiz de Growth, digamos assim. Os times de Growth, galera, geralmente começam... E eu vou falar... Eu tenho poucas experiências, até porque também é um negócio novo, né? Eu vou te falar de um pouco de Olho X e falar até da cliente que também é trabalho hoje em dia. Começa primeiro com a constatação de que, do jeito que a gente tava fazendo as coisas, não dá pra esperar um crescimento meteórico. Dá pra esperar um crescimento linear. E aí tem expectativa de investidor, de founder, mídia, o cacete a quatro, e o pessoal colocando pressão ali. Então, geralmente, o pessoal começa a testar um monte de coisa, vê que não vai dar, pô, a gente precisa de alguma coisa aqui diferente. Tá, então vamos agora analisar o que é isso. Nesses dois casos que eu vi esses times de Growth se formando, isso começa, na verdade, com um case, com uma análise. Uma coisa do tipo, olha só, sei lá, a gente tá investindo em mídia paga, tanto tempo, e beleza, a gente podia colocar mais dinheiro aqui, mas, meu, a gente tá no teto. Não dá pra esperar mais que isso. Você já provou isso já há dois anos. O que pode resolver? Sei lá, rever o onboarding do produto pra gente aumentar a retenção, dobrar a retenção, triplicar. E esse triplicar a retenção também aumenta a aquisição, porque você tem usuários que convidam usuários, como no caso da OLX. Quando a pessoa chega e ela anuncia alguma coisa, se ela consegue vender, ela tem 90% de chance de voltar a anunciar de novo. E esse anunciar me dá conteúdo pra eu ranquear no Google, que me atrai mais pessoas, que compram esses produtos. E quem compra e fica satisfeito também passa a vender. Então, é uma bola de neve. Então, eu tenho a conta de que, tipo, se o cara tiver um onboarding bom, eu sei que ele vai ficar por muito mais tempo, e eu sei que esse mais tempo também me gera um valor adicional de novos usuários que ele vai me atrair de forma indireta. Já compartilhando o link, o SEO que eu falei, enfim, tem diversas formas. Então, que nem a OLX. A gente fez essa análise. Falei, pô, aquisição não está dando. A gente tem que dar uma guinada de retenção. Temos que dar uma guinada também de como é que a gente ajuda esses usuários a atrair mais usuários. Então, questões de compartilhamento, principalmente. E aí, fazer essas coisas iam requerer o quê? Reestruturação de onboarding, do produto mesmo. Que é time de produto. Aí, é time de UX, time de design. Aí, dados também, porque se você muda a plataforma, você tem que refazer o tracking da porra toda. Aí, time de data também está envolvido, de big data, também está envolvido na análise disso. Aí, marketing também, porque tem que ter o tráfego lá rolando para conseguir testar esse negócio. E aí, quando você coloca esse papel, você fala, porra, está vendo? A gente tem um plano aqui de como é que a gente desbloqueia esse crescimento. só que eu, como marketing, não consigo. Eu tenho que me juntar com essa galera aqui para poder fazer isso. E aí, se vende esse case. E eu já passei por esse processo agora duas vezes. Foi muito legal. E a partir desse case, é formado geralmente um squad. Não um time formal. Por quê? Nesse momento, o modelo não está aprovado ainda. É só um Excel, né? Não aconteceu nada na realidade. Então, se forma um squad. Então, beleza. Então, eu vou te dar fulano de produto que vai vir um dev junto ou dois. Fulano de dados também vai estar aqui para te apoiar. Pode pegar um designer aí do marketing mesmo. Se juntem aí e vão, então, fazer o tal do onboarding que vocês querem. E aí, pronto. A gente tem um... Não um time ainda, não um squad. Então, as pessoas estão part-time ainda nesse momento. E aí, começa-se a desenvolver o MVP, as validações, assim por diante. E aí, o resultado sendo bom. Aí, sim. Pô, legal. Fizemos aqui. Pô, retenção, ativação no D1 triplicou. Isso gerou um impacto aqui no bottom line de X. Beleza. Agora, vamos, então, fazer um time formal e tocar esse negócio. Então, é um processo, assim. Não é... Esse processo que tu descreveu eu achei muito parecido também com o processo de CRO, né? Processo de otimização de conversão, por exemplo. Identifica um problema, cria uma hipótese, aí tu faz um teste, faz um teste AB, pega a amostragem para ver se aquilo tinha... Existe essa similidade ou eu que estou forçando isso? Não existe. Existe muito. Não, tanto que, tipo, quem trabalha já com CRO esse processo é normal já, né? O dia a dia, basicamente. Geralmente, o CRO, ele consegue, às vezes, sei lá, os caras têm um unbouncer, um WordPress. Ele mesmo mete lá a mão e faz, né? Quando a gente fala, tipo, do OLX, eu não consigo fazer tudo isso com WordPress. O site não é WordPress. Alguém tem que mexer no código mesmo, então, ele acaba expandindo o escopo bastante. É. Envolve uma equipe muito maior, né? E, pela tua descrição, não me parece uma coisa para quem não tem experiência, né? Não. É, aí é o que me deixa fudido, cara. E eu falei, eu falei no mute, eu vou falar aqui, tipo, assim, eu vejo o cara, tipo, assim, tá um ano no mercado, ou dois, e é um cara de growth, tipo, não. Porque, quando eu penso nas iniciativas que estão sendo feitas, eu falo, meu, a pessoa pode coordenar isso aqui, se é um marketplace, o caso do LX, ele tem que sacar muito de UX, ter feito várias coisas, ele tem que ter feito CRO já várias vezes, tem que ter feito automação, tem que ter feito mídia, tem que saber fazer uma análise de cohort, que é uma coisa que raramente eu vejo no mercado de pessoas sabendo fazer de verdade, ainda mais alguém com um, dois anos. Então, uma sequência de coisas que se você não tiver passado mesmo, e ter feito essas pequenas coisas isoladamente primeiro, você não consegue juntar o quebra-cabeça. Então, o primeiro cara de growth, ele tem que ter passado para essas áreas, ele tem que, sei lá, é um cara que era dev e foi para produto, ou dev foi para marketing, no meu caso, eu comecei dev, fui para produto, agora estou no marketing, também fui, pô, liderei venda já. Então, se eu precisar fazer que nem trabalho com empresas da B2B, que eu já fiz bastante, a Social Miner que fez um case, porra, foda lá, cresceu o negócio dez vezes, muito rápido. Para você saber juntar as pontas, você tem que ter uma experiência, claro, eu acho difícil uma pessoa ser de growth mesmo sem ter, sei lá, experiência, não sei, oito anos no mercado, sete anos, e uma experiência diversa, uma experiência onde ele tenha passado por esses setores todos. se você veio só do marketing, bicho, a chance de você conseguir juntar as pontas não existe, porque você nunca fez, como é que é possível isso? É, porque senão vira um growth hacking de, by the book, assim, né, o cara pegar coisinhas que estão prontas ali, aplicar, chamar isso de hacking, fazer esse... Por isso que aí eu falo, cara, growth hacking é uma coisa, growth é outra, e não dá para, não dá para falar que os dois são a mesma. E como é que acha esse profissional no mercado? Ih, rapaz, não acha? Não, tem, tem, mas são poucos, até o pessoal de RH ouvi esse termo aí já mais de uma vez, que eles falam que é um unicórniozinho, né, é o cara, o cara de produtos está no marketing, é o cara que começou no marketing, ou, sei lá, estatística, tem muita gente de dados, agora está indo para produto, e geralmente é o pessoal bom, porque o pessoal de dados, eles estão acostumados a fazer esse diagnóstico e essa coisa de entender como é que a máquina funciona, e aí sim poder falar, pô, então é, é esse negocinho que eu tenho que apertar para fazer a coisa virar, né. Então, assim, cara, muito difícil, muito difícil, porque eu falei aqui sete anos, oito anos, e eu também falei que growth é uma coisa de, tipo, que popularizam mesmo, cinco anos atrás. Então, não é que, não é que você tem que fazer growth há cinco anos, tá, ou sete, mas, tipo assim, você tem que ter tido uma estrada no digital de mais aí, não sei, talvez sete anos, com experiências diversas para poder chegar nesse ponto, e aí, como o mercado é novo, você tem pouquíssimas pessoas, assim, por matemática, por física, né, do tempo, por, isso não existe há tão pouco tempo, é difícil achar a gente que daí tenha passado para essas etapas todas, né. Então, cara, essa é uma dificuldade, eu acho. Tirando fora essa dificuldade da experiência, né, que não é uma coisa preto no branco, assim, o cara vai ter que puxar, ligar pontos, né, como tu, como tu falou, essa, com certeza, é a parte mais difícil. Então, se essa é a parte mais difícil, o restante, né, para quem já tem, digamos que alguém tem estrada já, cara, tem anos lá, passou por coisas, experiências diferentes, tudo, e ele quer começar a trabalhar com growth, a barreira de entrada é pequena nesse caso, né? É pequena, porque a demanda é gigante, então mesmo que ele ainda não tenha experiência também, vai ter um monte de empresa, tipo, está mais que se for uma pessoa de bagagem, então, mesmo que ela não saiba ainda, executar o growth bem, se é uma pessoa já sênior e tudo mais, que se diga, tipo, ela vai, ela vai dar um jeito, né? Mas o aprendizado... E é o que está rolando hoje em dia. Foi? O aprendizado em si é difícil? Ah, quero aprender a trabalhar com growth. É, a dificuldade é que, como não tem um playbook, tipo assim, não tem um... Você não vai para a faculdade, certo? Nem pós, e até curso livre, sabe? Eu falei do APM3, que foi o primeiro aí no mercado, e a gente lançou esse curso no começo do ano. E é um curso, né, Clara? Tipo assim... E o que você ensina nesse curso? Ah, tem diversos módulos, tá? Eu dei os módulos de ativação, onboarding, que é a principal etapa do growth, na verdade, onde a mágica acontece. A parte também de engajamento, então, depois da ativação, o que você tem que fazer para manter aquela pessoa ali? E também dei o módulo de churn, ou de prevenção de churn, no caso, né? Então, desses módulos todos, também dei o módulo de viral loops, que é a ideia de no começo que você cria esses sistemas que se retroalimentam, que crescem sozinhos. Então, mas tem mais coisas lá, cara, tem 12 módulos, eu sou um dos instrutores que está lá. Mas é isso, e está vendo, tipo, eu dei o curso, e vou te falar, o que eu dei ali foram ferramentas e alguns processos que eu aprendi ao longo do caminho, que alguém pode pegar naquilo e replicar e ir aprendendo na marra que nem eu ainda estou. Nem posso falar que eu já aprendi, porque me considero ainda não experiente o suficiente ainda. E, claro, é isso. Então, tipo assim, por isso que o pessoal de growth é difícil de achar também, porque tem que ser uma pessoa que ela é capaz de trabalhar com o que você mandou lá no vídeo, que são os problemas de escopo aberto. Não tem fórmula. É, para quem está nos assistindo agora para não ficar perdido, eu mandei um vídeo hoje à tarde para o Romulo no WhatsApp, que é um vídeo do The Champs, né? Que ele fala sobre a resolução de problemas e os problemas de escopo aberto. Até para quem se interessar, eu até vou colocar o link também aqui na descrição, é um vídeo bem legal. É interessante, é interessante. E é isso, né? Porque imagina, tipo, o seu chefe chega lá, meu, você tem que crescer esse negócio aqui em cinco vezes. em, sei lá, seis meses. Tá, e no último ano, quantos que cresceu? A 10%. Nossa, como é que eu vou fazer esse cara? É tipo assim, não tem, não tem um caminho das pedras. Você vai ter que investir, é um trabalho investigativo no primeiro momento, que é o tal do case, eu sempre começo por um diagnóstico, né? Levantando funil, levantando canais, levantando pesquisa qualitativa, entrevista com usuário, estudar o mercado também bastante, competidores. E, assim, procurar uma agulha no palheiro, né? Então, acho que a dificuldade, assim, por isso que é mesmo muito, muito difícil achar alguém, porque além da barreira gigante, de simplesmente não, o mercado ser tão novo que não deu tempo de formar as pessoas e não ter faculdade nem nada, ainda tem dificuldade, tipo, o perfil da pessoa que sabe fazer esse trabalho é um perfil que é um tipo de cabeça, é a pessoa que, tipo, que tá disposta a errar, né? E ela vai errar muito. Nossa, eu erro muito, meu Deus do céu. Aí você tem que tá ok com isso, né? Nossa, muito mais. É uma vitória pra cada 30 derrotas. e é complicado e também que empresa que topa isso? O Brian Balfour, o novo cara lá do Reford, do HubSpot, ele falou do, você lembra do Sidekick? Como é que é o nome? Sidekick. É uma extensão, é uma extensão do Google Chrome? Não. É uma extensão do HubSpot que basicamente você se instala ali, você manda e-mail pros seus leads, né? E aí quando a pessoa abria e-mail, clicava no e-mail, aquela extensão te falava, porra, fulano abriu seu e-mail. Ele clicou, vai lá e faz um follow-up. É só isso que a extensão fazia. E aí o Sidekick foi um falhaço, assim, por, meu, quase um ano. E ele fez 72 testes até chegar na versão matadora e foi o Sidekick que depois meio que alavancou o HubSpot em si. E até o Sidekick acabou morrendo, né, a Mac e tudo mais. E hoje faz parte da suite, né, do HubSpot. Mas é isso, cara, imagina, que empresa que tem estômago pra aguentar, tipo, um ano de um time caro, de um head com dev, com pessoa de dados, com, meu, sei lá, pagando, gastando 200 mil por mês naquilo e não vendo resultado. O gestor precisa precisar muito, né? Muito. Muito, muito, muito. E pra mim tá a dificuldade também, tem um, óbvio que você pode fazer o case, né, você deve fazer o case e estudar, fazer projeções, mas, meu, a vida real e a vida no Excel não são as mesmas, né? No Excel tudo funciona, você põe lá, forma, tal, projeto, lindo. A vida real é muito complicada, né? Eu gosto de usar, tu tá falando de colocar no Excel, tu conhece uma ferramenta chamada Geru? Ou Geru? Tem gente que fala é uma ferramentinha que tu monta funil, assim, tu vai colocando as caixinhas e o fluxo vai daqui pra lá e tal, e ali tu vai dizendo, ah, se eu tiver aqui 7% de conversão, daí ele vai, recalcula todo o funil e diz lá no final quanto que isso representaria em vendas. Ah, se eu aumentasse o meu ticket médio e tal. Aí eu tô lembrando disso que tu tá falando também, porque pra tu criar uma apresentação pro cliente, colocar um monte de números ali, suporto, ele aceita tudo, qualquer coisa que tu colocar, ele vai aceitar. e a ferramenta visualmente bonita, assim, impactante também, mas também na prática, como diria o Thiago Negro, que é aquele cara que tu gosta bastante, na prática a teoria é outra. Não, boa frase. Boa frase. A frase é muito boa. Tu falou que tu falou... Não, e aí tá, desculpa, mas só pra cumprimentar, aí, porra, aí é dificuldade, né, porque assim, vamos lá, até eu no meu lugar, né, eu tô aqui tentando convencer o cliente, né, vender pra ele de que montar um time de growth é sensacional, é incrível, se ele fizer isso, a vida dele vai ser maravilhosa. E ao mesmo tempo, eu sei que vai dar ruim por um tempo X aí. É, pode ser... Não, não realmente vai dar, porque pode ser, daqui a pouco tu acerta na música na primeira ali, pode acontecer, né? Sim, mas a chance de isso acontecer é... É muito, muito baixa. O growth, os hackzinhos funcionam assim, em curto prazo. O growth mesmo, ele demora um pouquinho mais pra acontecer. Não sei que tem alguma circunstância ali de negócio, ou, o mercado tem uma demanda tão bizarra por aquilo que não importa o que você faça, vai bombar. E acontece muito disso, né, na prática. Mas aí, fala que a dificuldade é essa, assim, no momento do... de você vender, né, pra pô, eu vou ser aqui otimista e vender uma coisa que o cara vai comprar na hora, ou eu vou já, tipo, ser conservador, né, e dar um cenário, tipo, que ele vai olhar e ele não vai gostar. Ele não vai gostar de ver. E aí, óbvio, a gente tenta chegar num meio termo e até mostrar os cenários, né, tipo, ah, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, depende. Quem sabe. Quem sabe. O que eu ia te perguntar antes é o seguinte, tu falou que tu gosta de começar olhando o funil, né? Sim. É diagnóstico e retenção que é uma das coisas, uma das coisas é o funil. Sim. Existe muito perfil diferente de profissional, né? Eu, olhando pros profissionais de marketing, tem gente que, sei lá, o cara vai, não pensando em growth, mas pensando em marketing em geral, ah, vou começar a trabalhar aqui pra melhorar o marketing de tal cliente, tem gente que gosta de atacar primeiro as campanhas de PPC pra ver o que existe oportunidade lá. Tem outros que já preferem, sei lá, atacar a página de conversão pra melhorar a conversão. Meio que a sensação que eu tenho é que meio que as pessoas vão pelo lado do que elas gostam mais. Pega na expertise dela, né? Exatamente. Pega na expertise. Isso no growth acontece bastante também, tu começa no funil porque realmente é, a metodologia manda que seja assim, ou é porque é o que tu gosta de fazer e talvez a gente pegar um outro profissional vai ser diferente? Não, pelo que eu tenho acompanhado, assim, esse é o primeiro passo sempre. É fazer análise, porque o que você falou e eu também vejo muito isso, é o cara, sei lá, especialista em Google Ads, né? Aí o que ele vai fazer? Ele vai chegar lá, ele vai meter o pé nas campanhas, obviamente, e ele vai ter resultado, porque ele é bom naquilo, ele sabe mexer no negócio, vai e dá certo. E não tem nada de errado nisso. A questão é que às vezes não é o Google Ads o problema, você chega num cliente, por exemplo, em que... Ou não é o Google Ads o maior problema, né? Exato. Ou, tipo assim, aí você vai fazer o diagnóstico, você vê que o NPS dele é péssimo e o churn dele é terrível. E aí você vai meter o Google Ads, vai funcionar assim, vai ter tráfego, vai ter conversão. E aí daqui a três meses vai acontecer o quê? Um monte de cancelamento. Então, assim, geralmente, se você fazer um trabalho de growth legal, você tem que começar pelo diagnóstico, né? Porque você tem que olhar a aquisição, como é que está, a retenção, como é que está, se tem mecanismos de crescimento viral ou não. E aí é fundo mesmo. E no qualitativo também, porque aí quando você começa também a... Beleza, vamos dizer que a gente identificou o problema, tá? Vamos dizer então que a gente está alinhando o cliente aqui para mandar ele a churn. Tá, eu leio o número, eu sei que é churn. E aí? O que eu faço? Eu tenho que complementar o estudo quantitativo, que é o do funil, com qualitativo. Por que a pessoa está cancelando? Ah, porque não serve para mim, porque é um insuficiente, porque o concorrente tem uma solução bem melhor, porque é muito caro, e assim vai. Aí você fala, pô, beleza, então o principal problema é a pessoa não usa o suficiente. Então, talvez vamos fazer uma estratégia de um de produto para ele saber usar o produto melhor, mostrar as features, talvez tem que ser mais fácil, a UX não esteja boa, talvez uma estratégia de CRM com um e-mail educacional ou tem que ser o webinar, enfim, então você vai trabalhar coisas que resolvem a causa do problema. Se eu for fazer, sei lá, eu posso fazer SEO e não resolve, tipo, o número melhora, mas não resolve o problema lá onde a coisa pega. A raiz. É interessante isso que você está falando, porque se você vai rodar uma pesquisa, aquilo que saiu na pesquisa não necessariamente é o problema, porque se a pessoa disser que ela não gosta do produto, talvez o problema não é que o produto é ruim, que fica subentendido nessa resposta. Ah, não gosto do produto. Muitas vezes ela não entendeu o produto ou não fez o onboarding como você estava falando antes do jeito correto. Então, você tem que fazer a pesquisa, ler a resposta, interpretar, tentar entender o que ela quis dizer com aquilo, onde está o real problema para atacar o problema do jeito certo. Porque se você faz uma pesquisa, a pessoa diz que não gostou do produto e você vai ficar investindo dinheiro em tentar melhorar o produto, não vai dar resultado nunca. Porque o problema nunca foi esse, o problema foi ela não entender o produto. E vou te dar um layer a mais. Porque aí você pega o fulano que fala que não gosta do produto, que não é útil para ele, e aí também pode ser na verdade que é o público errado, é o cliente errado. Aí você fala para o founder, ó, a gente fez esse produto aqui e o cliente falou que não serve para ele. aí o founder fala, mas é esse cliente que eu quero. Aí eu falo, mas o produto não serve para ele. Aí ele fala, então, temos um impasse. E acontece, né, tipo assim, vou dar o exemplo do OLX, tá? Num certo ponto ali a gente começou a focar mais em trazer negócios. Então, outros e-commerces para subir os produtos no OLX e usar o OLX como um canal de aquisição. Beleza, né, funcionando, fez um negócio de upload, o pessoal subir, tipo, 10 mil produtos ao mesmo tempo, fizemos, funcionou, tal, colocamos no ar. Não, não tinha retenção. A pessoa não queria usar, ela não queria estar no OLX, tipo, porque a dona de e-commerce grande porte, tipo, não faz sentido nenhum estar no OLX. Tipo, OLX é a concorrente dele. E mesmo se, tipo, se tiver tráfego, putz, meu concorrente está ali, tem gente vendendo o negócio por um décimo do preço, eu não vou querer estar ali junto com esse cara. Tipo, e aí, entendeu? Tipo, tá vendo? Já não é nem problema de growth mais, é um problema de posicionamento, estratégia. E isso é muito foda, cara, eu tô vendo, é quase um repeteco, assim. Eu sinto que em algum momento do processo de growth, a gente bate nisso. Tipo, a gente tá falando com o público errado. Ou esse produto não serve pra essa demanda que existe. E aí é uma discussão muito mais difícil. É tipo, tá, e aí, vamos fazer produto novo? Vamos criar outra marca? Vamos adquirir alguém? Aí vai pra M&A. Ah, então, vamos adquirir player tal que faz isso. Foi até uma opção que a gente construiu na época, acabou não andando. Mas é isso, assim, então vai muito a fundo. Aí, de novo, o moleque que faz, ou menina que faz marketing há um ano ou dois, como é que ela vai peitar um founder falando que o produto dele é uma merda e não resolve aquilo? Tipo, não vai nem chegar lá. básica pra fazer isso. É, não, mas também não vai chegar lá, não vai descobrir que no final é isso. Não vai chegar lá. Porque, é o que você falou, né, geralmente a pessoa chega e faz o quê? Ela vai fazer o que ela faz bem. Vai fazer automação de e-mail. Vai fazer SEO, vai fazer mídia. Não vai investigar pra saber a causa do porquê que aquele business não cresce. E aí, transcende marketing, transcende... você vai olhar a tendência de mercado, a coisa começa a ficar até gigante, assim, né, de escopo. E acontece também no Growth de ter aquela... tratar o Growth como se fosse a salvação da lavoura, sabe? Tipo, pra mim, eu vi muito isso em SEO. Tipo, a empresa tá quebrando, não vende e tal e parece que se ela fizesse ou ela descobriu, leu, alguém falou pra ela que a solução é fazer SEO. daí vem conversar com o SEO como se fosse a última esperança, assim. Tipo, ah, parece que agora eu vou fazer isso aqui e aí eu vou começar a ter muito tráfego porque o tráfego é gratuito e aí eu vou começar a vender e tá tudo resolvido. No Growth acontece isso também? Tipo, tô aqui fudido, ninguém contrata meus serviços, que contrato saem fora cedo e aí eu vou contratar um Growth pra solucionar esse problema. Exato. Sim, acontece. É uma merda. porque eu tive um cliente até não faz tanto tempo assim, que ele me contratou com esse mindset, o negócio não ia já há alguns anos. Ele tava andando bem, faturando bom volume, legal, só que ele bateu num teto e dali não ia mais. e ele tentou mil coisas e não dava. E aí ele falou assim, ah, vou chamar então o menino do Growth, que é tipo o menino da impressora, o menino que vai chegar aqui, vai apertar um botão e vai magicamente resolver. E até tive até uma situação, daí não foi de público errado, mas foi de mesmo problema de operação, tipo, time de CS ruim. Então, adquiria bem, cliente comprava uma plataforma B2B. A gente chegava, comprava, tal, meu onboarding e já a coisa desandava, que é o time de CS. E o pós, então, era um horror, show de horrores total. A gente pedia um negócio, os caras não respondiam por semanas, pra você ter ideia. E, então, NPS, aí coloquei NPS, falei assim, ah, vamos ver como é que tá esse negócio aí. Na hora, batia no NPS, veio uma enxurrada, pareceu o moral do reclame aqui, o negócio. Mas o pessoal ficava, porque, tipo assim, é uma solução proprietária, só tem eles, são gigantes, enfim, o pessoal é obrigado a usar aquele negócio ruim. E eu falei, cara, se quer crescer aqui, o marketing tá tudo certo, tá, meu, manda esse Red CS embora, refaz, o marketing tá horrível, a sua fila de implementação tá de 12 semanas, tem clientes pegando 12 semanas pra conseguir começar a usar a solução. E é isso, tipo, e eu meio que também falei assim, cara, tipo, é isso, e aí não é a minha expertise, eu não sou o cara de CS, recomendei a uma pessoa, e, e tchau, né, e ela ficou puto, porque, tipo, não, mas, porque o time de performance, tem uma campanha aqui, no LinkedIn, gente, e o número 4, eu falei, cara, mas, se tem um monte de rede na porta, o cara tá esperando 12 semanas pra entrar, tipo assim, eu, eu posso colocar mais rede na nossa porta, mas isso, vai fazer o que com isso? Vai enfiar onde? Nem falei, é onde ele enfiar ali, né? Mas, e aí, é o, é o caso que, é uma seguida opcional, né, o cara tá, tá ali, e ele não tá enxergando o que ele não quer, né? Pois é. Não, e aí que tá, aí, a coisa que é fantástica do growth, né, cara, porque como, tem essa coisa de descobrir a causa raiz, é, quando a causa raiz é tipo assim, é, o negócio tá legal, só precisa de mais linha na fogueira, ótimo, e aí é onde, eu entro, vamos colocar mais linha então, é, mas, às vezes, o problema vai ser, às vezes, é a cabeça do founder, às vezes, a estrutura que tá errada, às vezes, é o preço que tá completamente fora, é, então, por isso que, pra mim, transcende, né, não é, por isso que, pra mim, growth não é marketing, porque, é, mas, é o business todo que, que tem que ser refeito, isso, é muito interessante, nossa, eu, eu adoro, assim, pra mim, é, esse trabalho é, pega um, pega a cabeça, né, ou um carro, sabe, desmonta ele todo, parafusos todos, olha tudo por dentro, e aí tá, vamos, vamos remontar agora, da forma como deveria ser, mas, nem sempre dá, às vezes, às vezes, eu mesmo olho e falo, putz, às vezes, só desmonta tudo, depois assim, ah, não vai dar pra montar, aí deixa lá e vai embora, exato, se começar a desmontar, vai putz, mas tinha peça faltando, ou seja, tipo, é igual, sei lá, se eu, se eu tomar uma facada aqui, né, cara, se eu tirar a faca, vai vazar tudo, sei lá, né, eu vou morrer, às vezes é melhor deixar a faca, por enquanto, é melhor deixar a faca, não, enrola isso, tipo assim, não, deixa, deixa, tipo assim, assume que é isso, e vai, e tu falou de Growth aí bastante, falando de equipe, né, ah, equipe do desenvolvimento, equipe de atendimento ao cliente, envolvendo, nos exemplos, tu deu, aparentemente, muitas pessoas, certo, o Growth, ele só é aplicado em empresas maiores, assim, que tenha pessoas diferentes, ou se, sei lá, quem está nos ouvindo aqui, tem uma empresa lá com, empresa pequena, duas, três pessoas, dá pra, pra, pra usar Growth, da mesma forma, ou não, é uma coisa que não cabe pra uma pequena empresa? Não, quer dar, e acho que é mais fácil na pequena, porque, de novo, a diferença do Growth é justamente você usar todas as áreas juntas, né, e eu, eu vejo como o contrário, quanto maior a empresa, mais difícil, porque, uma empresa, uma setup de 15 pessoas, todo mundo já está na mesma sala, né, então, se a gente falar alguma coisa aqui, está todo mundo dentro, todo mundo da linha, e vamos lá, numa corporação de 500 funcionários, a sede é na Alemanha, a operação aqui em Portugal, o time de design fica na Espanha, tipo, se alinhar essa galera, fazer alguma coisa junto, nossa senhora, é muito difícil, é, claro que a empresa pequena vai ter o problema, tipo, de não ter muito braço, né, tipo, ela só tem aquilo ali, mas aí é uma questão de trade-off, é de analisar bem, né, qual que é a iniciativa que tem que ser feita, e atrás, e às vezes, claro, eu estou com uma cliente muito interessante, que é um aplicativo de, de introdução alimentar, para o bebê, ela ensina, passo a passo, como você ensina um bebê a comer, sem ser por papinha, você dá comida, sólida, para o bebê, e ele aprende a comer, tem alguma coisa a ver com aquele BLW? É o BLW, é um método, é o Baby Lead Winning, e aí trabalha com a Juliana, que é a fundadora, e está super legal, inclusive, e, claro, ali é, no code, né, é uma plataforma, é tipo um WordPress, né, o app, então, não tem time de desenvolvimento, time de desenvolvimento é a gente chegar lá no no code, meter a mão e fazer alguma coisa, mas, claro, é fantástico, é, tem lá as redes sociais também, que é o canal dela, que é gigantesco, tem centenas de milhares de pessoas lá, não trabalha muito com social, trabalha com no code, trabalha com push, a gente trabalha com o que a gente tem, entendeu, também não, não tem glamour, assim, esse é um, para mim, o melhor exemplo da minha carreira até agora, não, porque não tem mesmo, não tem time de desenvolvimento, até a primeira vez que eu passo uma situação dessa empresa, não, não tem, e bomba, cara, nossa, eu estou com ele já há um ano e pouquinho, e é incrível, até é legal, porque é mais simples, né, tudo, ah, vamos fazer, vamos, vou mexer aqui agora e vou publicar, beleza, está feito. Mais rápido, né? Nossa, muito rápido, é limitado, é, tu pensou, tu disse, ah, vamos fazer aqui agora, vamos, abre ali, faz e deu, né? E se a gente comparar isso com outras empresas grandes que tu já trabalhou aí, de prazo de implementação de uma, enfim, uma alteração qualquer? Cara, eu trabalhei até com casos que, não dá para pedir coisas, caso tipo da OLX, que eu trabalhava aqui em Portugal, e aí a sede lá na Polônia, no time de desenvolvimento, e o produto é o mesmo para a Europa toda, e Portugal é um país pequeno, então tipo assim, no começo eu até tentava, assim, ah, podia fazer tal coisa, eu fizesse isso aqui, isso aqui vai dobrar a conversão, e o pessoal negava, ficava puto, como assim, cara, tipo, é tão simples, vamos fazer isso aqui, e vai bombar, confia, vai, e eu não conseguia, não conseguia, depois de um, de mais de dois anos, conseguia algumas coisinhas, zinhas mesmo. Dois anos, para conseguir implementar alguma coisa pequena? Pequena, coisa tipo assim, às vezes é tipo assim, instalar um pixel. Mas isso é uma característica dessa empresa específica, ou não? Isso é uma coisa que acontece realmente em empresas muito grandes? Acontece, acontece bastante. Sim, aí eu vou te falar mais por experiência de amigos, que estão aqui também, que me contam histórias de horror, assim. Mas acho que é um caso extremo, esse aí que eu te falei agora é um caso extremo, tem outro caso extremo que eu te falei, vamos lá então agora e colocar a mão na massa. O normal é uma coisa no meio do caminho, tem um time de desenvolvimento, só que você tem que encaixar no sprint, e o sprint leva duas semanas, então eu peço hoje, eles vão fazer análise, fazer a estimativa de esforço disso, então isso vai entrar no sprint daqui a três semanas, e aí leva um sprint ou dois para ficar pronto, então vai sair no ar em um mês e pouco, por exemplo. Então esse geralmente é um ritmo de empresa média, empresa tipo de já perto de 100 pessoas, geralmente é esse ritmo aí. que é se você for esperto e tiver também uma constância, de coisas sendo lançadas e ferramentas de teste A-B para te dar também uma flexibilidade de fazer coisas um pouquinho mais rápido, dá para tocar de boa. Muito louco, cara, eu fico pensando em trabalhar em um lugar assim, sei lá, o Google lança lá, Google Shopping para busca orgânica, daí você tem que implementar alguma coisa no código fonte, aí se você vai levar um ano, dois anos até ser implementado, quando aquilo entrar no ar, o Google já pivotou, essa ideia já não existe mais, e não tem mais. Pô, e você lembra, você pegou na veia o Google Shopping, era uma das coisas, porque eu queria comprar em 2017, não foi. Está entrando agora, inclusive. Nossa. Está no timing certinho. Bom, Amulo, cara, muito obrigado pelo papo, muito obrigado pela tua presença. Eu queria que tu passasse as tuas redes aí, quem ficou interessado, quiser te conhecer melhor, começar a te seguir, como é que faz? Em quais redes sociais está presente, e quais os endereços? O endereço, não sei, mas vou falar o nome aqui, vocês pesquisam aí, ou deixo o link lá na descrição. Vou colocar o link na descrição para... Boa, boa. Algum lugar aqui, aqui embaixo. Cara, muito LinkedIn, tá? Busquem por Romulo Gomes, com acento, porque o LinkedIn até hoje não aprendeu a fazer search com acento, então tem que colocar. Se com flexo no... Estou muito no Insta também, e, cara, de material meu, assim, tem o Medium, e é lá do LinkedIn, vocês vão achar, ou no meu Insta também, está no link lá da Bill. E tem o curso da PM3, né, cara? Tem lá a minha participação em quatro dos... São dez, onze módulos. Então tem bastante conteúdo meu lá. Estou muito orgulhoso, assim, cara, foi um projeto que eu dei um gás gigante, peguei, meu, tudo que aprendi nesses anos e coloquei ali, assim. Então tem um conteúdo bem, bem legal. Então quem estiver aprendendo Growth, e como eu falei, como não tem muito curso, que não tem muita opção, assim, acho que a gente fez um ótimo trabalho de ser os primeiros a colocar uma coisa, assim, boa, boa no mercado. Aliás, aquele curso lá, growthhackers.com lá do Chanel, é uma porcaria, tá? Eu comprei. Não comprei. Muito ruim. Todo mundo que vai estudar Growth, começa por aqui, eu não compro. Uma perda de tempo. Vai no YouTube, vê a palestra dele. É um curso popular? É, porque ele é o growthhackers.com, inclusive, ele pegou o nome, porque como ele deu a terminologia, ele já reservou, né? Exato. Ele registrou, ele fez certinho, ele fez o... O growthhack dele, ele fez muito bem. Ele fez certo, né? É, mas o curso não é bom, então? É muito fraco. Não, o curso é péssimo, não é muito... Vai ler o Lean Startup, Lean Metrics, vai, tipo... Lean Startup, em português, chama Startup Enxuta, não é? Startup Enxuta, isso, exatamente. Então, vai ler, vai ler o... Edric Rice, exatamente. Vai ler também, Andrew Chan, vai ver conteúdos do Brian Balfour no YouTube, tem palhaça dele, mostrando o processo de growth lá nos times dele. Reford também, tem cursos excelentes. Então, tem essas fontes aí para o pessoal de growth hoje em dia, acho que é... No mercado, é o que tem de melhor, assim, e prática, meu. E se não tem, se a sua empresa não tem, vai fazer seu business, cara, vai abrir uma startup, vai ser consultor de alguém, frela, dá seus pulos aí, tem espaço com certeza. Show de bola, cara, muito obrigado. Um recadinho final, se tu gostou desse papo, dá um like aqui, manda esse conteúdo para alguém, conhece alguém aí que está precisando de um growth ou quer trabalhar com isso, envia esse vídeo para essa pessoa, tenho certeza que ela vai gostar, deixa a tua opinião, o que tu achou desse nosso bate-papo, faz o teu comentário aí embaixo, isso também é importante, e assina o Matiado Podcast em todas as plataformas de streaming, o que a gente podia usar de técnica de growth, eu acho que tu podia me dar uma consultoria depois, para crescer o Matiado Podcast. Vamos fazer um member at member aí, pessoal, compartilha, seu amigo assinar, ele ganha uns goodies aí, cara, não sei, stickers. Ganha aqui, a bolinha da Matiada. Aí, porra, eu quero, aí, já me cativou, eu quero a bolinha, não tem a bolinha. E aí, quanto mais amigos você indicar, melhor ficam os prêmios, né? Isso aí. Maior fica a bolinha, será? É uma bola, vai ficar a bola do Kiko, assim, desse tamanho. Valeu, vamos, um abração, cara. até mais. Valeu, até mais. Até semana que vem. Até semana que vem.